Olá, eu sou Fabiana Mello e você confere a partir de agora a primeira parte do Brasil em Debate Especial que foi ao ar no dia 2 de fevereiro, logo após a sessão de abertura do ano legislativo. Participam deste programa os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco. Deputados, eu gostaria de inicialmente pedir que os senhores façam uma avaliação da mensagem presidencial à presidente Dilma Rousseff, contrariando a posição inicialmente anunciada pelo governo na semana passada de que o ministro Jacques Wagner, ministro-chefe da Casa Civil, viria ao Congresso e entregar a mensagem aos parlamentares. Mudou de ideia ontem, na segunda-feira, e veio pessoalmente e leu a mensagem. Gostaria que o senhor, deputado Raul Jungmann, começasse. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é um gesto simpático e é um gesto também politicamente relevante. Um presidente da República, qualquer ele, vir exatamente trazer a mensagem anual até o Congresso. Então, nesse sentido, eu considero positivo. No que diz respeito à fala, ao conteúdo da presidente, eu destacaria quatro os principais pontos. Em primeiro lugar, a proposta da CPMF. Em segundo lugar, ela se propôs a enviar nas próximas semanas uma reforma da Previdência. Não sabemos ainda qual é, mas ela se dispôs a isso. Em terceiro lugar, a desvinculação da receita, que é hoje da União, passaria para estados e municípios. E, por fim, ela também propôs uma limitação nos gastos, na medida em que hoje nós sabemos que a evolução dos gastos do país não são sustentáveis. Bom, com relação a esses quatro pontos, eu gostaria de observar o seguinte. Com relação à CPMF e com relação à reforma da Previdência, dificilmente o governo terá maioria ou terá votos suficientes para fazer a sua aprovação. Então, isso, para mim, fica muito mais no terreno das intenções do que da realidade. No que diz respeito à desvinculação de receitas para estados e municípios e o estabelecimento de gastos, ou limite de gastos, evidentemente que, tendo que ver o que a presidente vai enviar, mas eu acho que aí existe uma possibilidade de você contar, ou seja, o governo contar, com votos suficientes para levar adiante essas propostas. Em síntese, o restante é um discurso compreensível, porque é burocrático, é um pouco dizer o que teve da saúde, o que teve da educação, etc, etc. Mas os destaques, o lide, por assim dizer, para mim, são esses quatro pontos. Deputado Assis Carvalho, gostaria da avaliação do senhor e também um comentário sobre essa perspectiva que o deputado Raul Jungmann traça da dificuldade que o governo deve enfrentar para provar, principalmente, a recriação da CPMF. Inclusive, levando-se em consideração que já havia cartazes contrários à CPMF no plenário hoje. A exemplo do deputado Raul Jungmann, eu também quero louvar a decisão da presidenta de vir trazer a sua mensagem a essa casa. Eu acho que é um gesto grandioso para a presidenta e para esta casa. Então, é uma atitude correta. Dos pontos levantados, além dos quatro pontos levantados pelo deputado Raul Jungmann, eu acho que a gente poderia também destacar a grande preocupação e a seriedade que tratou com o momento não só nacional, mas internacional, que é a questão da Zika vírus, que há uma necessidade de enfrentamento muito forte. E tratou também de um projeto que é uma marca do nosso governo, que é a terceira etapa da Minha Casa Minha Vida. Um projeto que gera emprego, que é importante, que contribui para essa proteção da rede de proteção social aos mais pobres. No entanto, fora isso, ela traz eixos, que é um compromisso desta casa, do Congresso Nacional, de ajudar a enfrentar uma crise, que não é uma crise nacional, é uma crise internacional. A gente sabe que o Brasil, que vive de commodities, vendendo muitas vezes produtos para poder equilibrar a balança, que, aliás, este mês já foi positivo, graças a Deus, em 19 bi. Mas a decaleração do crescimento da China, que é um grande consumidor, por exemplo, de ferro, com essa redução, diminui divisa. Se diminui divisa, diminui recursos para os investimentos internos. Agora, quanto aos quatro pontos, eu acho que tem dois, que eu concordo com o deputado, que tanto a oposição como a situação não tem razões para enfrentar. Um ou outro ponto, como a questão da circulação das receitas, fortalecendo o estado de município. Eu me reivindico municipalista, então todos nós queremos estado e município mais forte. como também a necessidade, cada vez mais, de dar continuidade aos gastos que o governo vem fazendo com muita competência, mesmo enfrentando uma crise internacional, mas lutando para que ela não se aprofunde. Nos demais pontos, principalmente o que diz respeito à questão da reforma da Previdência e da CPMF, nós compreendemos que são dois temas polêmicos, que haverá um rico debate. Na Previdência é insustentável não termos uma alternativa para o futuro. Não é para o governo Dilma, é para o Brasil. A Previdência Social, não só no Brasil, mas no mundo, tem sido um grande desafio, porque, graças a Deus, as pessoas agora vivem mais. Isso é bom, mas isso tem um custo. E quem vai bancar esse custo? Então, eu acho que esta casa tem que ter a responsabilidade de não pensar na presidente Dilma, não pensar no momento político, mas pensar no futuro do nosso país. O outro ponto é a CPMF. A CPMF, para o equilíbrio, no momento que nós estamos passando por dificuldades, com esse caráter provisório, eu penso na forma que está sendo apresentada, que também fortalece Estado e Município, que a proposta é que parte da União vá para a Previdência e outra parte vá para os Estados e Municípios, para a área da saúde, que é uma área tão bem reclamada. Eu acredito muito na sensibilidade desse Parlamento, independentemente de posição política, mas é um imposto justo, é um imposto que, mesmo com uma contribuição provisória, que ele evita a sonegação, é um custo barato para arrecadar, porque praticamente não há sonegação e não precisa de toda uma máquina. E é fácil de arrecadar. E é fácil de arrecadar. E arrecada principalmente dos mais ricos, porque você pode colocar, e eu vou defender isso, espero que o deputado Raul Jogo nos ajude nessa parte, que você possa ter aí uma movimentação entre 5, 7, 8 mil reais por mês, que você seja isento, porque aí você termina isentando 50 milhões de brasileiros que certamente mobilizam menos de 5, 6 mil reais por mês nas suas contas. Então, eu não acredito que eu conheça a origem do deputado Raul, um deputado que faz uma posição com muita responsabilidade, mas sendo seu compromisso com o Brasil, eu acho que nós vamos poder também contar com o apoio de parte da oposição, do qual o PPS é um desses partidos que eu acho que tem muito compromisso com o Brasil. Deputado Raul Jungmann, logo no início da mensagem presidencial, a presidente Dilma Rousseff afirmou que queremos estabelecer cenário de maior confiança na economia brasileira. O senhor acredita que com o anúncio de uma revisão dos programas sociais, com uma avaliação da eficácia dos programas, isso já havia sido anunciado também pelo ministro do Planejamento, Valdir Simão, em entrevistas recentes, com as medidas de reforma administrativa, com esse anúncio de uma reforma da Previdência que terá um impacto futuro, mas que a previsão é de equacionar o déficit da Previdência. O senhor acha que isso pode resgatar a confiança na economia brasileira? Eu não acredito, porque foi esse mesmo governo Dilma que destruiu essa confiança. Ou seja, na medida em que a presidente, para se reeleger, ela cometeu uma série de atos que levaram a exemplo das chamadas pedaladas fiscais, tão faladas pedaladas fiscais, como também uma farra de subsídios que foram, por exemplo, concedidas empresas. Você teve também a chamada Bolsa Empresário, mais de 500 bilhões que foram colocados na mão do BNDES, dentre outras medidas, que, na verdade, transforma esse discurso da presidente numa confissão de culpa. Ou seja, o discurso dela é como reconhecer que, de fato, o governo Dilma 1 destruiu as bases da economia e ela agora está querendo refazer essas bases da economia. O grande problema é que, independentemente das questões do Brasil, que eu acho que me unem ao deputado aqui presente, eu quero dizer que o governo não detém o capital de confiança necessário para obter deste Congresso exatamente esse tipo de medida. Porque é mais ou menos como alguém, digamos assim, assaltar alguém, não é o caso da presidente, por favor, fique bem claro isso, é só um exemplo. E depois, em seguida, se propôs a defender essa mesma pessoa. Então, diante de uma situação como essa, eu não acredito que o governo tenha credibilidade para fazê-lo. Não vai ter, não é certo? Em que pese o próprio mérito que vem a ter as medidas. Se o Lula, no auge do seu prestígio no mandato anterior, não conseguiu aprovar a CPMF, como é que é que esse governo, que dificilmente consegue, maiorias simples, às vezes sim, às vezes não, vai conseguir um quórum constitucional de 308%? Isso ainda mais no ano eleitoral e com a grossa e vasta maioria dos brasileiros contrária a mais impostos, já que a carga tributária pesa hoje muito, sobretudo nas costas dos assalariados, e não daqueles que detêm o capital. Então, diante de uma situação como essa, eu acho que a postura da presidente, inicialmente eu esperava isso, fosse muito mais de propor um conjunto de medidas e discutir essas medidas, abrir essas medidas e chamar a oposição para um debate real sobre os problemas brasileiros que nós temos. A oposição não se negaria a fazer parte desse diálogo, tenho certeza, pelo menos nós não. Mas, de qualquer jeito, essas medidas aí, do jeito que estão, eu tenho a certeza, e aqui não vai nenhum viés oposicionista, por favor, me entenda, embora eu seja da oposição, que o governo não tem capital político, não tem respaldo. Esse governo hoje tem um grau de avaliação, hoje que beira praticamente ao resíduo de 5%, 6%, 7%. Então, diante disso, você conseguir que um Congresso conceda medidas que podem ter até a sua razoabilidade diante da situação que o governo levou ao Brasil, eu entendo, mas propor isso num momento como esse, desculpe, o governo não tem esse cacife eleitoral para poupor essas mudanças. Eu acho que isso tende a acontecer mais adiante, possivelmente, com outro governo. Agora, evidentemente que as outras medidas aqui colocadas, eu concordo também com o Carvalho, elas, de fato, elas podem prosperar. Mas, por último, só para lembrar, a questão, por exemplo, do Zika vírus, que foi referido pela presidente, realmente é uma preocupação de todos. Mas isso a gente pode voltar adiante. Eu queria falar sobre o Zika vírus mais adiante, deputado, porque eu queria que o deputado Assis Carvalho comentasse essa questão do capital político, principalmente em relação às mudanças estruturais, como a reforma da Previdência. A presidente Dilma fez questão de enfatizar que a proposta que será encaminhada, já alguns detalhes começaram a ser testados, eu diria, em algumas reportagens, como, por exemplo, igualar a idade mínima entre homens e mulheres. Essa foi uma novidade que saiu hoje. Mas a presidente enfatizou que a proposta terá como premissa a manutenção dos direitos adquiridos e da expectativa de direitos com um amplo período de transição. Agora, o próprio Partido dos Trabalhadores vê com muito cuidado, com muitas restrições, alterações na Previdência, não é mesmo, deputado? Da forma que a presidente vem apresentando, não vimos ainda o modelo final, que não está sendo trabalhado, mas eu penso que dificilmente um parlamentar que goste do Brasil, que defenda o Brasil, vai se opor. A presidente diz que todos os direitos estão assegurados, que tem um amplo período de transição. Aí eu termino de ouvir aqui do deputado Raul Júlio uma frase que, para mim, é muito importante. Diz o seguinte, é possível que até na frente você aprove isso, agora não dá por causa do capital político da presidenta. Aí a gente vai discutir quem está a favor do Brasil ou contra o Brasil. Ninguém está discutindo uma proposta para a presidente Dilma. Estamos discutindo uma proposta para o Brasil. E eu acho que isso tem que ser maior do que a posição de ser situação ou oposição. Por isso que eu acho que esse gesto de grandeza, esse parlamento, vai ser muito maior do que os conflitos partidários. Porque qualquer parlamentar, qualquer estudioso deste país, sabe que é preciso tomar uma decisão porque a dívida da Previdência, os problemas da Previdência, vem se aprofundando de governo a governo. Não é de agora. O deputado colocou muito bem. O presidente Lula já tentou porque já tinha o problema antes, que também não era culpa do governo passado. É uma culpa histórica pelos acontecimentos que eu já frisei aqui no início, sobretudo por conta da nossa longevidade. Graças a Deus as pessoas vivem mais. Só que isso tem um preço. Ela fez uma projeção para o ano de 2050. 2050 nós vamos ter praticamente aposentados e ativos na mesma quantidade. Vamos ter praticamente três vezes a quantidade de pessoas com 65 anos que temos hoje. E a mesma população econômica ativa. Quem vai pagar esta conta? Então eu penso que discutir o Brasil não é uma questão de situação ou oposição. É uma questão de respeito a uma nação que ela é muito maior do que um presidente ou uma presidenta independente do seu capital político momentâneo. Por isso eu acredito muito nisso. Colocando aqui outros pontos que eu acho interessante e aí eu acho que por que a CPMF passa? Porque esse ano é ano de eleição. E eu acho muito difícil um parlamentar encarar o seu governador, o seu prefeito que está com dificuldade de fazer a sua gestão lá no seu município que vem pedir desse deputado uma oportunidade para melhorar o seu caixa para ajudar a saúde. E ele vai negar isso ao seu prefeito. Pode até negar a presidenta. Mas isso não é recurso para a presidenta. É um recurso para o Brasil. Por isso que eu acho que essa proposta termina sendo muito forte. E mais, nós temos uma situação que hoje ela é mundial. A situação da Zika vírus. Isso tem um custo para fazer esse enfrentamento. Ou nós vamos fingir que ele não existe. Quem vai pagar esta conta? Então eu compreendo que por mais duro que seja um ou outro membro da oposição, eu acho que eles vão ter que encontrar alternativa porque a vida é muito mais importante do que uma briga paroquial, do que uma briga momentânea. O Brasil é muito maior do que isso. Ok, deputados. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós vamos continuar esse debate especial, essa edição especial do Brasil em debate sobre a mensagem presidencial da presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional dentro de alguns instantes. Não saia daí. TV Câmara na abertura do ano legislativo. Aqui, tudo é política. Deputado Raul Jungmann, eu gostaria que o senhor comentasse ao final do primeiro bloco, o deputado Assis Carvalho falou da possibilidade de uma influência do ano eleitoral, das eleições municipais, agora no segundo semestre do ano, na votação, na apreciação da recriação da CPMF. E também da necessidade de um reforço financeiro no Tesouro Nacional para as ações de combate à epidemia do Zika vírus, ao combate ao Aedes aegypti, e também às ações de atendimento às crianças que estão nascendo vítimas da microcefalia. O senhor, eu queria que o senhor comentasse esses dois pontos, por favor. No que diz respeito a recursos de apoio e programa à microcefalia, evidentemente que nós estaremos na linha de frente para que esses programas sejam ampliados, em que pese nós acharmos que o governo Dilma e também o governo Lula têm grande responsabilidade por isso. porque em 2006 foi aprovado o Plano Nacional de Saneamento que previa que num espaço de aproximadamente 20, 25 anos você chegasse à cobertura global em termos de saneamento. Para isso, você precisava investir ao ano algo como 13 bilhões de reais. Em média, o governo tem investido 7 bilhões, 7 bilhões e meio. Isso quer dizer que a meta de cobertura do saneamento de água, de esgotamento, de água tratada, etc, etc, foi jogada umas 30 anos para frente. E você tem, por exemplo, no caso Nordeste, que é onde você tem a maior incidência dos casos de microcefalia... O estado do senhor, inclusive? Exatamente. O meu estado, que é uma situação realmente dramática que nós temos lá, nós temos uma cobertura de saneamento de água tratada, de esgotada, de apenas 30%. Então, este governo não fez os investimentos que ele se propôs a fazer. Então, ele tem responsabilidade. Agora, a oposição vai responder, afirmativamente, a essa questão porque interessa aos brasileiros e brasileiras. Mas gostaria de dizer ao deputado Assis Carvalho, que muito me honra aqui nesse debate, que ele ainda há pouco falou, olha, eu acredito que a oposição, no caso da reforma da Previdência, ela vai ter uma postura, digamos, voltada para o país. Isso equivale a fazer um juízo, não sobre o deputado, mas sobre o próprio PT, que toda a reforma da Previdência que foi proposta anteriormente, o PT votou contra. Então, das duas, uma. Ou o PT não tinha nenhum compromisso com os brasileiros, ou agora ele está cobrando um compromisso em função de ser uma proposta do governo do PT. E aí não dá para ter dois pesos, duas medidas. A verdade é que toda a reforma da Previdência que foi encaminhada ao Congresso Nacional, pelo presidente do governo Fernando Henrique, que eu me lembro claramente, foi boicotada pelo próprio PT. Então, autoridade para cobrar isso não tem. Agora, evidentemente, nós temos que nos preocupar com a sustentabilidade da Previdência. e a oposição vai, de fato, se debruçar sobre essa questão. No que diz respeito à CPMF, o sentimento dos brasileiros é de que eles hoje pagam muito imposto e não têm um resultado ao nível daquilo que se propõe. Mas e a questão da influência das eleições? O senhor acredita que o fato de ser ano eleitoral, uma pressão dos atuais prefeitos e governadores pode influenciar a votação no Congresso? Essa pressão vai existir e vai influenciar, mas vice-versa para todos aqueles que vão se defrontar com eleição, têm exatamente a pressão contrária de que a cidadania massivamente não aceita novos impostos. Isso é um problema. Então, o que você tem que fazer? Muito mais, você tem que enxugar gastos. E a verdade é que o governo atuou de forma extremamente perdulária ao ponto de hoje você ter que pagar com uma inflação de dois dígitos, com o desemprego de dois dígitos, ou seja, que está aí pressionando os brasileiros e brasileiras, com a queda de renda, com a queda de consumo e de investimento. Então, neste momento, antes ninguém queria conversar conosco, antes ninguém queria pedir o nosso apoio, antes ninguém queria dialogar. Agora, nesse instante de dificuldade, quer se colocar no colo da oposição alguma coisa que não é a nossa responsabilidade, embora tenhamos responsabilidade com os brasileiros. Então, o que vai decidir? Essa pressão de prefeitos e governadores ou a pressão da cidadania que rejeita radicalmente novos impostos e a CPMF? O Congresso vai decidir e a gente vai ver qual é o tipo de saída que a oposição vai buscar e que, obviamente, contemple tanto quanto possível na crise que aí está a todos. Mas um governo sem capital político é isso, eu estou falando como análise, agora falando como analista. Está certo? Ele não consegue ter maioria para poder aprovar medidas como essa. Sinceramente, eu não creio. Eu gostaria, deputado Assis Carvalho, que o senhor respondesse a essa crítica que o deputado Raul Jungmann faz de que somente agora o governo busca um entendimento com a oposição. Primeiro, o deputado Raul Jungmann é de um Estado que foi um dos mais beneficiados pelo governo do PT, que é Pernambuco. E este país, a gente tinha tanta dívida com a sociedade que é possível que algumas não tenham sido pagas, mas diminuíram. Vou pegar o exemplo que foi citado também na mensagem da presidenta. a integração do Rio São Francisco salvando 12 milhões de pessoas, integrando 390 cidades que não tinham acesso à água. Tem investimento maior à saúde do que você dá água de qualidade para as pessoas beberem? Então, eu estou colocando que eram tantas as dívidas sociais que a gente recebeu em 2003 que, por mais que se faça, sempre tem uma ainda que a gente pode estar devendo, mas queremos chamar a oposição para pagarmos juntos, porque o buraco era muito profundo. É um exemplo. Colocando do ponto de vista da relação, dizia assim, a sociedade é contra mais impostos. Sim, mais impostos, principalmente para quem já paga. Agora, tem uma parcela da sociedade que não paga impostos, principalmente os mais ricos. As pessoas que têm hoje, que ganham acima de 80 salários, eu fiz uma projeção, a exemplo do imposto de renda de pessoa física, por exemplo, pagam praticamente equivalente a uma pessoa que ganha 5 salários mínimos. isso não pode acontecer. Então, eu não acredito que a sociedade seja contra colocar imposto para aqueles que não pagam, que são os mais ricos, possam contribuir com esse país. E é isso que nós estamos defendendo. CPMF, eu defendo que a gente tem um teto. Vamos dialogar com a oposição. Quanto mais elevar o teto, mais a gente protege os que ganham menos. Agora, quem é que vai pagar? Esses que não pagam de jeito nenhum, que ganham muito. E vou lhe dizer mais, não são contra CPMF, não é por causa do valorzinho, não, porque é muito pouco que se paga, mesmo para os que ganham muito. É porque a CPMF identifica uma das coisas que são os negócios nebulosos da madrugada, de dinheiro não identificado. E tem muita gente rica tentando fazer a opinião dos pobres que a CPMF é para proteger os pobres. Coisa nenhuma. Quem tem medo de CPMF é porque não quer ter os seus recursos identificados por onde eles andam. E eu tenho certeza que a seriedade do deputado Rujuma, que eu admiro muito, ele não entra nessa canoa, porque ele vai olhar a questão social. E na questão social, aí o debate a gente ganha. E vamos consultar o povo. Se explicar direitinho de onde vem a CPMF, eu acho muito difícil, mas muito difícil, a sociedade ficar contra. A não ser que fique apenas ouvindo a repetição de alguns setores da grande mídia que tentam intimidar as pessoas com desinformação. Então, a CPMF, eu estou convencido, porque ele é um posto justo, ele é um posto barato para ser arrecadado, ele não tem sonegação, e ele tributa os mais ricos, e ele vai ajudar a saúde, e vai ajudar a previdência, e vai ajudar o Estado, e vai ajudar o município, todo parlamentar que defenda o Brasil, eu tenho certeza que não vai ficar contra a CPMF. Deputado Raul Jungmann, duas perguntas em uma, bem rapidamente. CPMF, com esse caráter fiscalizatório, apontado pelo deputado Assis Carvalho, como sendo um dos motivos pelo qual muitas pessoas seriam contrárias, para que a Receita não pudesse identificar eventuais movimentações não declaradas, ou seja, uma contribuição permanente, até, sobre movimentação financeira, com uma alíquota irrisória mínima, seria plausível, ou, na ausência de uma CPMF, com os valores apresentados, propostos pelo governo, qual seria a alternativa, então, para uma ponte, como dito pelo presidente Dilma Rousseff, até que as outras medidas estruturais, passassem a surtir efeito, para sanar esse momento atual, de necessidade de ajuste emergencial? Bom, em primeiro lugar, qualquer medida, no sentido de fiscalizar, qualquer desvio a ser feito, a oposição vai estar inteiramente favorável. O que aqui se procura fazer é uma espécie de sanduíche, ou seja, vamos fiscalizar, mas vamos arrecadar mais impostos para o governo, que, por exemplo, jogou 500 bilhões de reais na Bolsa Empresária, para financiar, por exemplo, grandes e mega empresas. Quer dizer, o mesmo governo que nos cobra, nesse momento, por exemplo, responsável, de novo, a tentativa de colocar no colo da oposição, utilizou meio trilhão de reais para exatamente premiar as grandes empresas, que também tinham uma grande proximidade com o próprio governo e com, evidentemente, o partido do governo. Então, isso, de fato, esse discurso, ele não tem, me permitam, o Assis, a necessária consistência porque, se você dá dinheiro para o empresário, está certo? Para o empresário, ou se você pega dinheiro e põe projetos, está certo? Como a Sete Brasil, aquela empresa que ia produzir sondas, 7, 12, 13 bilhões, que depois se transforma em algo que é um enorme prejuízo, evidentemente que não cabe. Se você desperdiçou dinheiro, se você jogou dinheiro fora, se você fez uma Bolsa Empresário que não deu os resultados que tinham que efetivamente dar, não se venha cobrar agora da oposição que resolva o problema que o próprio governo criou. isso não faz sentido. No que diz respeito ao estabelecimento, por exemplo, de uma ponte para resolver os problemas, como é que a gente pode resolver isso se a presidente da República chama o Joaquim Levy para fazer o ajuste fiscal, está certo? E o próprio Partido dos Trabalhadores detona o Joaquim Levy e a presidente termina demitindo ou ele pedindo demissão porque não tinham condições políticas. Então, quando você olha para esse governo, você evidentemente que tem a noção absolutamente clara de que uma coisa é o discurso, outra coisa é efetivamente a prática e a prática não condiz. Quando a presidente, por exemplo, diz, eu vou fazer uma reforma, por exemplo, da Previdência, ok, vamos discutir essa questão e diz, é para o próprio governo, a presidente está, na verdade, tentando resgatar uma credibilidade que ela própria jogou fora, não é certo? porque ela não foi capaz de fazer esse ajuste fiscal que aí está. Ela não deu apoio a exatamente o ministro que tinha escolhido e se ela propunha obter um superávit, por exemplo, nas contas de 60 bilhões, fechou o ano com um déficit de 120 bilhões. Então, é o descalabro total e completo e, em última instância, você vem pedir agora, neste momento, que a oposição pague a conta que, de fato, o governo é o grande responsável por esse descalabro que aí está, evidentemente que esse discurso tem que ser rejeitado. O governo precisa assumir as suas responsabilidades e fazer o que promete, está certo? E, para isso, ele precisa recuperar uma credibilidade que, do meu ponto de vista, me permita o Assis, está certo? Ele não tem como resgatar porque ele dilapidou esse patrimônio porque ele é o grande responsável pelos problemas da inflação, do desemprego, da queda da renda, do consumo e do investimento. E aí, de fato, não cabe que a oposição resolveram, afinal, eles ganharam a eleição, eles que resolvam os problemas que eles efetivamente criaram. Deputado Sérgio Carvalho, como o senhor responde a esse comentário que o deputado Raul João Guimar faz sobre a reação, a própria resistência que o PT demonstrou ao ministro Joaquim Levy durante o ano de 2015 às tentativas de ajuste fiscal propostas pelo ministro? Primeiro, a presidenta disse logo na abertura da sua fala que vai continuar fazendo ajuste fiscal, mas sabendo que precisamos não de um ajuste fiscal, mas de uma reforma tributária. Reforma tributária, quem está devendo ao povo brasileiro é esta casa. Quantos, já, legislatura, já se teve aqui debate profundo, mas na hora de se fechar, aí, esta casa nega uma reforma tributária ao Brasil. Então, a situação do Brasil não pode ser atribuída a uma ou outra pessoa. Ela é a responsabilidade de todos nós políticos. Desta casa, é do executivo, nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade. Claro que quem ganha o governo tem uma responsabilidade maior, mas qualquer pessoa que faz uma análise mais séria sabe que nós estamos num mundo globalizado, na economia globalizada. Os problemas que acontecem em qualquer lugar do mundo têm efeito em todos os países, inclusive no nosso. Não se diz isso com clareza porque há uma tentativa permanente de confundir a opinião pública. Então, essa responsabilidade não pode ser atribuída isoladamente a um ou outro governo. Hoje, aqui no Levi, a expectativa era muito grande, mas qual foi realmente a proposta macro que ele apresentou? Teve que colocar um ministro mais ousado, mais desenvolvimentista, que você tem que casar ajuste fiscal, reforma tributária, que é necessário avançar, se essa casa permitir, mas não podemos parar o desenvolvimento desse país. O Brasil não pode ficar como na velha época que toda chuva que dava aqui sobre a economia vinha a FMI e o governo ficava de joelho lamendo as botas do FMI. O Brasil não se aceita mais essa situação de subserviência do passado. A gente quer fazer o nosso dever de casa interno, mas tem que continuar crescendo. Vamos pegar uma questão aqui muito clara. Dá uma olhada como era a universidade, quantos estudantes você tinha em 2002, quanto temos hoje, o crescimento que nós tivemos. Vamos ver a questão do Brasil sem fronteira, quem foi que ousou investir em uma área como essa, que é o investimento mais rico que se pode fazer em neurônio, em cabeça de pessoas. Quem foi que mais investiu em universidades federais neste país nos últimos 50 anos? Os institutos federais que estavam proibidos de crescer e foi o presidente Lula com a presidente Dilma que fez isso ampliar. Quem foi que mais investiu no projeto Minha Casa Minha Vida, que isso gerou em riqueza, fez com que as pessoas vendessem mais, que as pessoas pudessem ter um lado decente, já mais de 12 milhões de casas que as pessoas habitam por conta de uma política social como essa. Isso tem que ser aplaudido. Então, questões como essa, é possível que também tenha um preço. Agora, tem uma questão levantada que eu posso até lhe dizer que, em parte, eu concordo com o deputado. eu, membro do PT, não concordaria com a política do Guido Mantega, por exemplo, sobre a desoneração que investiu muito, abriu mão de recursos para poder evitar que aumentasse o desemprego. Mas eu acho que esse foi um custo muito alto para o Brasil. Agora, não foi um lado de irresponsabilidade. Foi um olhar político momentâneo para evitar a questão do desemprego. Nós ficamos com 4,8% porque houve um pacto com os empresários para que pudéssemos ter uma desoneração de folha para manter o emprego. Ora, isso é condenar um presidente ou uma presidenta porque protegeu por um período o emprego dos brasileiros e brasileiras. Então, não é um ato de irresponsabilidade. Muito pelo contrário. Mesmo com uma crise internacional de 2008 para cá, quem menos está hoje sofrendo os efeitos dela no globo é o Brasil. Nós vamos pegar, por exemplo, se você der só uma olhada rápida e ver como eram as crises dos anos 90 e dos anos 80, eram as pessoas nas BR tomando caminhões de carne, de arroz, de óleo, porque as famílias passavam fome. Hoje você está enfrentando uma crise, mas você não vê mais essa cena dolorida porque a presidente Dilma e o presidente Lula criaram uma rede para ação aos mais pobres. Isso é uma coisa muito rica para todos nós. É por isso que o mundo inteiro reconhece o presidente Lula e a presidente Dilma como os presidentes que mais investiram na redução da extrema pobreza. Isso é um capital que tem que ser aplaudido. Obrigada a você que acompanhou a primeira parte do Brasil em Debate Especial que foi exibido no dia 2 de fevereiro logo após a sessão de abertura do ano legislativo. Até mais. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto